Agora a gente vai brincar de mito ou verdade. A pepeca tem que cheirar flores do campo e estar sempre perfumada. Isso é um mito ou uma verdade? Mito. Porque pepeca tem cheiro de... Pepeca. Pepeca tem que ter cheiro do quê? Pepeca tem cheiro de pepeca. Pepeca tem cheiro de pepeca, gente. Não é verdade? Com certeza. Quer cheiro de rosa, pega uma boneca. Existe corrimento saudável? Eu acho que é mito. Ai, minhas ginecologistas não me matam. Resposta verdadeira! É verdade, gente. A pepeca é um ambiente úmido. Então, claro que pode ter um corrimento. Quando a gente está assim, empolgada, quando a gente está excitada, também não tem um corrimento. E é um corrimento saudável. E hoje eu estou ovulando, vestida de pepeca. E hoje eu estou ovulando. Obrigado.